Olá, sejam bem-vindos ao nosso Mundo G, hoje especial quarentena dos famosos, mas antes de eu apresentar pra vocês quem vai ser esse famoso que a Chihazgos vai entrevistar hoje, quero agradecer a todo mundo pelas visualizações que vocês estão dando nesses programas, eu tô ficando muito feliz e cada entrevista é muito especial fazer pra vocês. Lembrando todo mundo aí que é usar álcool em gel e olha, não esquecer de usar a nossa querida ó, máscara, tá gente? É muito importante. Vamos higienizar aí as mãos, colocar bastante álcool em gel e quando sair às ruas, não esquecer a sua máscara, tá ok? Bom, hoje tem uma pessoa muito especial, muito especial aqui nesse programa mesmo, eu tô muito feliz de entrevistá-lo, mas antes de eu mostrar pra vocês essa entrevista especial aqui na quarentena dos famosos, o nosso Júnior Vieira vai dar o seu recadinho e daqui a pouco a Chihazgos volta. A Mundo GTV também está no PicPay! Baixe agora o app e faça sua doação! Para eu me amar, eu me amar, nessa batidinha, vai que caro, vai que quinha! Ficando, e quando toca o nosso som eu me derreto, reabasteço o copo e escondo o desespero, mas tudo passa... Música... 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 Ele mexe com a cabeça das pessoas e é adorado pelos famosos e famosas e claro, tem uma das melhores lojas de peruca de São Paulo. Com um atendimento pra lá de exclusivo, hoje a Elfa Chihazgos Divente conversa com o Luiz Kispin, que transforma sonhos em realidade na Luliré Soluções Capilares. Tudo bem, Luiz? Que maravilha! Tô muito feliz de poder fazer parte desse momento especial aqui e já começar a elegir no seu cabelo, hein? Agora esse tom de peruca, essa forma que hoje as pessoas estão usando muito, sabe? As mulheres, elas estão abusando e usando das lances. Então, você já é uma ótima representação aí nesse trabalho de cabelos aí. Ai, tô muito feliz, obrigada. Olha, vamos brincar aqui um pouquinho, eu gostaria de saber como é que tá a previsão do tempo aí, Luiz? Olha, a previsão do tempo aqui mostra que a lua está cheia, mas cheia de coisas boas. Que delícia! Tá lindo aqui, você viu que o céu aqui perto da janela da sala, lindo, né? Eu vi, viu? Vai dar um temporal de amor aí, hein? Meu amor, aqui já está acontecendo esse temporal de amor, você não sabe o que tá acontecendo nessa quarentena, hein? Nossa, muito bem. Bom, olha, mas mais uma vez, muito obrigada mesmo de coração por ter cedido aí um pouquinho do seu tempo pra dar uma entrevista aqui pra gente. Eu sei que você é muito corrido, né? Sempre tá aí fazendo perucas, atendendo clientes. E eu fico muito feliz mesmo de estar aqui hoje, dividindo aqui o palco pra você ensinar pra gente e estar te entrevistando. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, eu te agradeço pelo carinho. Antes de eu te fazer a primeira pergunta, gente, aí de casa eu preciso confessar que antes de eu virar uma drag repórter aqui na Mundo IG, eu tinha como referência a minha querida Luli Fashion e a minha querida Leonora Acla, que apresentava lá nos tempos de RedeTV. Eu acompanhava muito o trabalho de vocês e falava, olha, é isso que eu quero ser. E graças a Deus, com o tempo, eu achei que o show não compensava muito pra mim e me identifiquei mais aqui como uma drag repórter e tô aqui trabalhando com vocês. Então, posso dizer que você e a Leonora Acla foram uma das minhas inspirações pra começar esse trabalho, viu? Obrigada. É uma delícia poder reportar, poder passar pras pessoas que estão nos assistindo, tudo que gira em torno do nosso trabalho. Somente você que trabalha com a diversidade. E eu tenho orgulho de falar disso porque a drag repórter na minha vida, ela que abriu portas pra muito trabalho. No entanto que hoje, a própria empresa do Lihair leva-se o nome da personagem. E isso é algo assim que eu quero até ser uma inspiração pra você, porque o que me tornou empreendedor no mercado foi a minha personagem. Então, hoje, a gente vê aí o Pablo Vittar e várias outras se destacando bastante. A gente olha lá atrás como a gente plantou pra que outras também colhessem hoje. Abriu portas para muitas, né? E o mais gostoso de tudo é saber que um personagem pode abrir um leque pra você de várias outras áreas. Como principalmente pra mim, que tornou-se a Lulli Fashion, Lulli Hair. E também abriu outras portas. Eu assinei linha de cosméticos, fui já esportada de algumas empresas como a Catarina e Rio. Assinei linha de shampoo com o nome da personagem. E hoje eu levo esse inferno de cabelos valorizando cada letra do meu trabalho. Cada LLU, LLY com muito amor e carinho. E é isso que você tá no caminho certo. Você tá mostrando pras pessoas que a drag queen, ela pode ser várias, várias oportunidades. Várias oportunidades de negócios, de entretenimento, de diversão. Então, assim, eu fico muito feliz de poder receber essa entrevista a uma drag repórter. Muito bem. Então, meninas, eleve o sonho de vocês e seja o que vocês quiserem. Ser drag queen é isso aí, tá? É fazer o que você ama, como ele faz também lá com o trabalho dele nas perucas. Eu queria saber um pouquinho como é que foi, como é que começou essa sua fama aí entre os famosos, Luiz. Olha, eu sempre trabalhei com pessoas que precisavam de cabelos por uma necessidade, né? Pela quimioterapia, pela alopécia. Eu acredito que quando você trabalha com a verdade, as coisas acontecem, né? Eu tenho orgulho de dizer que eu nunca tive assessor de imprensa, nem fui atrás de nenhuma mídia televisiva pra falar do meu trabalho. Eu sempre atendi pessoas, e pessoas que têm suas profissões, são artistas, são pessoas que convivem com outras pessoas do meu segmento. E o meu trabalho começou a crescer na mídia brasileira, a ponto dos famosos conheciam através dos programas de televisão e me procuraram. Eu tive aí grandes nomes, né, que eu gosto de citar, que meu telefone tocou e eu nem acreditei que era a pessoa. A Guilhera Araújo é uma delas e a Paola Oliveira. Eu me surpreendi quando eu tive meu telefone, né, à procura dessas duas grandes artistas. Porque viram através das emissoras, através das redes sociais e através do boca a boca mesmo, a eficiência que tem o meu trabalho. Olha, eu sempre falo que cabelo dentro de cirurgia plástica não se improvisa. Então, quando você faz um trabalho como esse, porque são duas personalidades que precisam da peruca no momento, que tem que personalizar. Eu não pego essas cabeleiras e encaixo na cabeça das pessoas. Eu entro dentro do sono delas. A Guilhera Araújo, para ela fazer um trabalho comigo, exige eu entender a fantasia, eu estudar a proposta do estilista e aí desenvolver de uma forma personalizada os cabelos, assim como a Paola Oliveira. E aí as pessoas, um ao outro, vão vendo o trabalho, vão vendo a perfeição que tem. É algo que eu amo fazer com muita maestria e aí o trabalho vai crescendo. Isso que você falou, é o tópico da minha próxima pergunta, que você fazia muito esses trabalhos solidários. Então, você emocionava muito essas pessoas. Até hoje ainda você emociona muitas pessoas com o seu trabalho. Você ainda continua desenvolvendo esse trabalho? Esse trabalho é o que fidelizou a minha vida chamada missão. Eu amo, eu não sei se você já acompanhou, mas eu tenho uma matéria aí no Câmera Record, que falou da minha trajetória. Eu fui um garoto muito pobre, que tive perda de cabelo na infância. Eu não tive a cabeça raspada dos 7 aos 12 anos. E quando eu ia para a escola, os amigos se afastavam de mim, porque achavam que era uma doença contagiosa. Eu tive sempre o sonho de menino de ajudar pessoas. E aí Deus me deu a oportunidade de aluno entrar na minha vida, de ser uma personagem com o segmento de beleza, e eu amar o segmento de beleza. E aí me interessar em ter um negócio na área. E o negócio foi aquilo que eu mais amava, que era perucas. Então, como é uma oportunidade de missão na vida, como agradecimento a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida, principalmente por agregar oportunidade de emprego à minha família, da história dela, eu quis ajudar o próximo com aquilo que eu sei fazer de melhor, que é a parte de cabeça. Então, eu continuo fazendo o meu trabalho. É algo que eu procuro não divulgar naquela questão de fazer o bem sem olhar a quem. Teve oportunidade, a gente faz esse trabalho, e assim, de uma forma, sabe? Porque eu me emociono em falar. Eu não dou qualquer cabelo. Se a mulher passou por um momento tão delicado, ela tinha um cabelão grande, eu procuro fazer um trabalho como réplica de como era o cabelo dela. Eu até acho louvável alguns trabalhos sociais que existem, mas assim como você monta a sua personagem e tem uma identidade, e não é um cabelo chanel preto que você usa, mas sim um cabelão todo roxo, assim é quem tem a pele no cabelo. Eu procuro devolver a identidade dela, de como era o cabelo dela. Se era louvão assim nesse comprimento, nós doamos. Se era louvão assim nesse comprimento, nós também doamos. Esse é um trabalho feito comigo e toda a minha equipe. Gente, olha que gracinha, né? Fala muito, muito, muito bem mesmo. Luiz, antigamente, as vovós usavam aquelas peruquinhas que a gente olhava na rua e falava, olha, ela tá usando peruca. Tinha também pessoas que faziam tratamentos capilares que também precisavam de usar perucas. E muitas pessoas, hoje em dia, usam essas perucas para eventos festivos. Mas, Luiz Crispim, tem muitas mulheres que também, fora do país, como aqui no nosso país, estão adaptando a peruca. Esqueceram o preconceito de lado e não tem hora. Pode ser de manhã, de tarde de noite, a peruca tá lá, tem cores diferenciadas. Muita gente também usa peruca para parar um pouquinho de usar aqueles processos químicos agressivos nos cabelos. O que você acha disso? Mulher, graças a Beyoncé, a Nicki Minaj, a Kintin Pez, as vozes internacionais. As mulheres começaram, as cantoras internacionais, começaram a usar muita peruca nos clínicos. A Beyoncé é a maior referência mundial de perucas. Então, as mulheres começaram a aderir. E aí, aqui no Brasil, as cantoras brasileiras, como a Ludmila, a Nita, a Ivete Cruzou, recentemente, no The Voice, entre outras, a Marina Rui Barbosa, que foi um choque quando ela apareceu de loura. Já já era que soubesse, você fala nóis, as mulheres iniciativas. Demais. As mulheres começaram a usar perucas de uma forma tão natural. Então, as leis, leis cis-lique, front-lacer, que é a tendência do mercado, fizeram com que esse tabu de que peruca ficava com cara de carpe-cato, acabou. Então, é coisa do passado. E, claro, que isso ajudou devido aos acabamentos. Hoje, o acabamento de leis realmente tem uma naturalidade tão grande que faz com que a pessoa use realmente o dia a dia. Ela passe a não optar por um processo que vai delinear o cabelo. E vamos falar a verdade? Sim. Ela tem a possibilidade de lidar várias vezes com vários estilos. Então, leis está em alta, usar peruca e dano leis está em alta. E nós, né, agradecemos, né? Porque, de fato, minha filha, mudança de cores e texturas é o que não falta nesse mercado maravilhoso. Ah, eu quero todas. Quero todas, quero todas. E falar que a velha é minha paixão. Gosto muito. Luiz Crispim. Fui na loja, na Luliret, tive o atendimento de primeira, escolhi a minha peruca, levei pra casa, fiquei muito feliz. Mas aí eu quero saber de você o que é preciso fazer pra deixar a peruca com maciez, com aquele cuidado, como ela saiu da loja. Olha, se for cabelo natural, é importante que a pessoa use produtos de cabelos naturais, shampoo, condicionador, hidratação. Até porque é um cabelo que está fora da cabeça, não recebe a oleosidade do couro cabeludo. Nosso couro cabeludo, ele produz veronina, queratina e proteína. Quando o cabelo está... Esse aqui é um cabelo humano, ó. Isso aqui é natural mesmo. Sim. Quando o cabelo humano está fora da cabeça, ele precisa ter novamente a reposição desses nutrientes. como não tem como produzir de uma forma natural com os medicamentos e esses produtos pra esses cuidados. Inclusive, no Brasil, eu assino uma linha de produtos específicos. Agora, se você tem aí sintético, orgânico, fibra, a gente sabe que o próprio amaciante de roupa, minha filha, é um deus grego pra soluções. Você usa amaciante? Eu uso, uso. O cheirinho gostou daquela maciez. Ótimo, adoro. Eu tenho aqui uma pessoa que usa muito o meu trabalho que é lá da Turma do Carinhos Maia, que é o Calan Kardashi. Sim. Que ele tem uma coleção de leites do meu trabalho. E ele, assim, ele lava com amaciante, tem aquela maciez, aquela, sabe, aquela fibra fica muito mais macia, pra poder escovar, pra poder aumentar a temperatura. Então, não tem segredo, assim, absurdo. Se é cabelo, shampoo, condicionador e máscara, se você tem aí uma fibra orgânica, uma sintética, ou uma fibra futura, você pode abusar muito bem de um amaciante, que ele é turque, já de muitas décadas. Muito bem. Você tá aprendendo em casa? Porque eu tô aprendendo muito com ele. Olha, eu vou fugir aqui um pouquinho do nosso roteiro. Teve uma vez que a Naomi Campbell apareceu com uma coisa muito esquisita ali na cabeça, pelo uso excessivo de perucas. Eu gostaria que você explicasse pro pessoal aí de casa, muitas mulheradas aí, é legal usar a peruca, mas eu creio que o couro cabeludo, ele precisa de um descanso. Como é que é isso? O que que acontece? A Naomi Campbell, na verdade, ela sempre usou uma técnica que é chamada de entrelaçamento. Sim. Ou, né, uns também usam a técnica de queratina. O que que acontece? Geralmente, o uso desses alongamentos de tranças que a mulher negra geralmente faz, que trança todo o cabelo, ele traciona o couro cabeludo. Então, isso é conhecido como alopécia de tração. Quando há um tracionamento do couro cabeludo, o bumbo capilar começa a não reconhecer e ter queda, né, naquela região. E foi exatamente isso que aconteceu com a Naomi Campbell. Por uso, esse ciclo de aplique e não fazer o que você recomendou, que é descansar o couro cabeludo, ela teve uma queda frontal que foi, que foi da parte frontal, onde não tem mais nascimento de cabelo porque o couro cabeludo foi danificado por uso irregular de aplique. Então, vale a pena sempre dizer às mulheres que é importante que numa hora de escolher uma validade como essa, que é o uso de aplique, que primeiro procure um profissional especialista para analisar a técnica certa, segundo que respeite o tempo de manutenção e outro detalhe que eu tenho até uma entrevista ao bem-estar da Rede Globo falando sobre apliques que é exatamente isso. Se existe dor é que algo está errado. Então, se você usa um aplique e ele começa a te dar dor de cabeça ou dor no couro cabeludo, é encomendado que pare de usar porque senão você vai ter danos aí para o resto da vida. Muito bem. Você falou numa entrevista que o cabelo é a identidade do homem e da mulher. Como é trabalhado por você e seus profissionais quando o cliente tem a perda de cabelo e como é escolhido uma cor específica para esse cliente que procura vocês lá na Luliré? O cabelo é a moldura do rosto, né? E quando a gente fala de identidade para quem tem perda nós falamos de fazer a réplica de como era o cabelo da pessoa antes da queda. Por quê? O homem ou a mulher quando perde o cabelo geralmente ele tem essa perda de 10, 15 anos e aí de repente você coloca algo só para encaixe ele mesmo vai se identificar. Então, assim como existe um corte de visagismo existe um conceito de visagismo para quem tem para quem vai fazer uma mudança no visual com grandes profissionais realistas renomados trabalha e eu acredito que no meu trabalho também eu quis implantar isso no meu trabalho porque as pessoas que me procuram por uma necessidade elas não procuram apenas por um encaixe instantâneo por uma festa para se montar um personagem elas procuram porque elas necessitam ter de volta a tua identidade então é isso que eu trabalho é replicando a cópia do cabelo dela e oferecendo soluções que combinem com a identidade dela digamos que assim nós colocamos cabelo nas pessoas que faltam cabelos digamos que trazendo de volta o que elas precisavam tem pessoas que às vezes precisam de preenchimento de falha então também tem que ter uma forma de identidade senão ela vai se olhar no espelho e não vai se sentir ela mesma muito bem vamos falar agora um pouquinho de homens vocês homens aí que estão assistindo o programa Mundo G antigamente Luiz Crispim os homens eram muito machistas então hoje em dia os homens estão cuidando do sorriso estão cuidando dos cabelos estão cuidando do corpo mas tem muito homem que ainda sofre com aquela entradinha né Júnior com aquela entradinha tem muitos homens ainda que sofre com aquela calvície que ainda mostra bem aparente mesmo qual é a melhor opção a peruca a peruca mesmo ou a prótese capilar com micro pele hoje nós temos soluções que a prótese capilar com micro pele que ela é totalmente HD ela alimenta como se tivesse o cabelo saindo da própria cabeça digamos que é uma espécie de lence né não deixa de ser uma lence mas uma lence personalizada feito na medida do tamanho da queda mas eu quero falar algo muito importante que se chamava saúde nossa mas porque o Luís Kinspin trabalha com cabelo e fala de saúde entre a parte clínica alguns homens acham que a feira de cabelo é por hereditar é porque os avós ou o pai é é acabam é optando por uma prótese capilar sim sem um diagnóstico clínico que é importante que antes de qualquer procedimento como esse os homens procuram dermatologista ou psicologista vou te falar o porquê fala eu moro numa cidade que é cheia de prédios São Paulo e aí a gente não tem a oportunidade de ter vitamina B né assim de repor vitamina B sim e a ausência de vitamina B ela também pode dar queda de cabelo assim como estresse emocional assim como ansiedade e até algum problema de vitamina por que diagnosticar a queda de cabelo antes do uso de prótese capilar sim primeiro que você está aí prevenindo alguma doença grave né como a falta de vitamina B para algumas pessoas que não sabem ela pode dar câncer nos ossos e outras doenças de complicação então às vezes você está reparando a questão da sua queda mas também a tua saúde está comprometida qual o motivo dessa queda é uma das coisas que eu pergunto na minha avaliação antes de colocar uma prótese você já procurou um dermatologista já procurou um psicologista já sabe o motivo da sua queda capilar e isso chama meu amor responsabilidade com a saúde das pessoas até pessoas que tem doenças autoimune ou diabetes ou algum problema como lúpus ou até mesmo seborréia ou floriculite é importante antes do uso de prótese capilar procurar um especialista porque para a mulher não tem essa restrição porque às vezes para a mulher o aplique ele está segurando no próprio cabelo dela às vezes a peruca como para você está só encaixada na tua cabeça mas para o uso de prótese capilar há uso de pita há uso de cola mexe exatamente com o couro cabeludo tem que ter essa responsabilidade sim porque você pode sanar um problema e às vezes desencadear um outro e aí a complicação é grande muito bem a gente divulgou essa entrevista lá nas redes sociais e muita gente pediu para te perguntar qual é o tempo de durabilidade de uma peruca e se vocês lá na Lully Hair também fazem manutenção sim uma peruca de cabelo natural artesanal que é a tradicional feita por cabelos humanos com a touca tecida ela pode durar até 5 anos se for uma pessoa que usa diariamente se for casos como o seu que é uma grande artista e de repente usa só o seu personagem pode durar até mais agora as laces elas são muito delicadas elas são feitas com o atrio é um processo muito delicado e ela pode ter a durabilidade de 6 a 8 meses de uso somente muito e fazemos sim manutenção de tanto de lace quanto de prótese quanto de aplique lá na Lully Hair também feito com responsabilidade na hora da retirada na hora para não denificar o próprio cabelo da pessoa olha eu tenho até a dizer que hoje as pessoas me consideram na mídia brasileira como especialista porque não sei se você percebe na minha entrevista eu não sou um profissional preocupado apenas com a venda e sim com o resultado e com a qualidade de saúde que acho que é importante né isso mesmo isso mesmo bom vamos falar agora de uma coisa que realmente acontece nem todas as pessoas tem condições de comprar uma peruca de cabelo natural mas não fica triste não porque no mercado existem várias outras tem as perucas orgânicas as perucas sintéticas e também tem a lace vamos explicar para o pessoal aí de casa que não sabe qual é a diferença Luiz um pouquinho olha a orgânica é a salvação de muita gente para quem tem que falar de economia de vinho vem para os bolsos dos empresários que trabalham com cabelo pois é as laces hoje as orgânicas elas são imitação de cabelos como fosse o próprio cabelo mesmo ela faz uso de chapinha secador só pode fazer coloração porque não tem como abrir tons de colorações mas é algo prático que a mulher pode ter por um custo ou quem quiser ter por um custo tão acessível e com um resultado tão natural que parece realmente cabelo né olha eu estou aqui com uma lace orgânica e olha só que bacana é um movimento parece natural se você ver aqui eu tenho um cabelo natural outro tom se você dar uma olhada um está num tom e o outro está num tom natural parece a mesma coisa então assim a oportunidade de custo-benefício está aí fibras orgânicas que tem fibra orgânica só para explicar sintético natural e fibra orgânica natural cabelo de gente mesmo tirado da própria cabeça fibra orgânica é uma fibra que imita cabelo a textura a cor a leveza a ondulação então por que que ela chama fibra orgânica ela pode ter ela é uma fibra construída né ela pode ter é uso de chafinha secador modelagem então ela faz o mesmo efeito que o cabelo natural ela modela ela ondula da mesma forma porém existe uma restrição de temperatura e durabilidade não é como o cabelo humano mas aí você tem um custo bem acessível você não pode ter várias delas num valor que seria uma de cabelo natural pode variar digamos tem fibra orgânica que pode variar olha só de 150 reais a 1.300 reais dependendo do comprimento da textura e natural geralmente uma peruca de cabelo natural ela pode custar ir até 3.500 reais e assim sucessivamente para cima dependendo do comprimento do cabelo então as vezes você tem no valor de uma cabelo natural 5, 6 iguais réplicas você pode usar várias cores e ter a mesma qualidade agora a mais inferior mesmo é o sintético porque ele embola fácil ele brisa demais ele cai muito na forma e aí a durabilidade é mais inferior então hoje nós temos duas qualidades orgânicas e fibras culturas que dão a mesma naturalidade que tabulos naturais para feitos bem acessíveis aprendeu? então agora é hora da gente fazer um convite especial para todos vocês aqui de São Paulo e para vocês de toda a cidade de todo o Brasil foi inaugurada a maior loja de lace e perucas do Brasil a nova unidade da Luliré Soluções Capilares fica na Alameda Sarutaya número 108 lá no bairro Jardins é uma loja maravilhosa e ela funciona de terça a sábado das 9 às 19 horas o contato está aqui vai lá gente porque tem cada peruca top e vai fazer também a sua peruca personalizada tem mais uma outra loja deles também que é na Consolação fica lá na rua da Consolação 2767 no bairro Cerqueira César e ela funciona de segunda a sábado de 10 às 19 horas e os contatos também estão aqui abaixo para vocês visitarem lá e fazerem essas perucas maravilhosas porque tem cada uma perfeita dado bom o recado? Olha é uma maravilha poder falar desse mercado que transforma sonhos que realiza oportunidades para que as pessoas realizem seus clipes eu acho que a peruca e a lace nos últimos dois anos para cá veio com uma febre tão grande que esse dia eu fui dar uma pesquisa de mercado e as pessoas não falam mais a palavra peruca a palavra lace a lace virou moda usar lace as famosas estão usando as pessoas no dia a dia estão usando então quem quiser ter a oportunidade de mudar pode ter certeza são mais de 3 mil quilos mostulares de perucas hoje lá na Lula Consolação e também vou divulgar algo bem bacana para todos os profissionais pessoas que querem aprender técnicas de aplicação de tudo desse mercado eu tenho sempre um técnico lá na Lula da Consolação onde a partir depois que passar essa quarentena de coronavírus nós estaríamos abrindo os cursos já ter uma turma formada é um lugar lindo e eu sou um profissional assim de exigência de qualidade então você vai aprender como criar de melhor no Brasil conhecimento de lentes e perucas olha eu vou te revelar uma coisa aqui eu faço os meus próprios cabelos costurados a mão então eu tenho certeza que essa novidade é muito legal e eu vou ser um dos seus alunos porque realmente seu trabalho é muito inspirador tanto quanto era lá na Lully Fashion mas eu sou muito apaixonado por cabelo por esse mercado e eu vejo seu trabalho como uma grande inspiração e é um homem vencedor né gente isso aí opa maravilha você está de parabéns excelentíssima repórter muito competente fala super bem é carismática eu acho que todos os entrevistados que passarem por aqui primeiro eu quero parabenizar também o Júlio o site por estar fazendo aí sempre essa oportunidade para que nós possamos falar do nosso trabalho e dizer que você já mora no meu coração que lindo muito bem o que nos motiva são pessoas aí vencedoras como o Luiz Crispim eu espero que todo mundo aí de casa possa ter gostado dessa entrevista eu adorei pesquisar sobre ele e que ele também ensinou um pouquinho para a gente aí referente a tantas dúvidas que a gente tinha referente a prótese a cabelo a gente falou para vocês também que ele possui duas lojas na Consolação e nos Jardins mas como que eu faço para poder também saber um pouco mais do seu trabalho eu sei que você tem um canal no YouTube mas eu quero te encontrar nas redes sociais como é que eu faço? ó, tem o meu Insta que é o arroba Luiz Crispim oficial Luiz Crispim com M no final oficial e tem as redes sociais da Lulihair arroba Lulihair underline então você pode também mandar um WhatsApp nós temos atendimento online né de tudo o Brasil hoje já tinha 487 mensagens para esse poder gente vê se pode vê se pode muita mensagem então é o 11971346281 11971346281 é o número do WhatsApp para a gente poder interagir e tirar suas dúvidas muito bem a Elfa Chihas hoje vem hoje conversou então com essa grande celebridade aí dos famosos também que mexe com os cabelos com a beleza e com a autoestima de muitas pessoas Luiz Crispim muito obrigada mais uma vez por ter recebido a Mundo G aí no seu car fofo e ter dividido um pouquinho aí essa entrevista conosco eu quero agradecer a Mundo G por estar completamente ligado e antenado no que há de melhor vocês realmente são os melhores muito bem fica ligado aí nas próximas entrevistas da Chihas a Mundo G também está no PicPay Baixe agora o app e faça sua doação cada entrevista que a gente faz para você gente é um prazer e lembrando que é muito importante também a sua participação aqui no sininho você pode ativá-lo e aqui na descrição você pode colocar aí o que você está achando dessas entrevistas ok a Chihas é ficando por aqui lembrando para vocês aí que no www.mundogtv.com.br vocês também podem ver as nossas antigas entrevistas um super beijo no coração meus humanos e até o nosso próximo programa se Deus quiser tchau 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 não é nada Tchau Tchau